No vídeo de hoje, eu decidi finalmente botar a mão na massa e fazer a prefeitura de Utopia. Pra você que não tá ligado, essa é a prefeitura atual. É bem mequetrefe, na real é uma loja ousada que a gente comprou pra reformar. Mas eu quero fazer uma prefeitura de respeito pra deixar a cidade pânico e poder finalmente dar continuidade nos nossos projetos. Não se esqueça aí como isso ficou. Dê o vídeo até o final, que tá muito bom. E agora eu vou te ensinar como eu edito meus vídeos. Atenção, atenção, você aí. Você aí mesmo. Você que sempre quiser editar vídeos bens pra se tornar um youtuber de sucesso ou fazer vídeos pânico na escola. É você, né? Eu tenho a solução. Wondershare Filmora. Wondershare Filmora é um software de edição incrível que tem tanto pra computador quanto pra celular. Com as melhores funções pra ediciar a sua edição cada vez mais criativa e rápida. Ó, eu vou mostrar umas legais. Com Wondershare, você tem a criação automática. Uma função incrível com diversos modelos pra você criar o seu vídeo com uma edição praticamente pronta. Por exemplo, um de jogos. É rápido assim. Eu acho ele, clico em usar esse modelo. Seleciono alguns arquivos de vídeo. E criação automática. E ó que rapidinho, já tá carregando tudo. Olha só que prático. Ele já selecionou várias partes ótimas do meu vídeo aqui pra montar ele. E eu dou play com uma transição maneira. Já aparece dando bom dia pra vocês. Maneiro. E já lancei pra cidade. Pra quê? Pra conversar com o amigo Mindrake, mano. Aí, ó. Perfeito, mano. Agora uma função que eu acho extremamente incrível no Filmora e que ajuda muito na edição dos vídeos é simplesmente essa aqui. Olha como é fácil. Clica com o direito. Rampa de velocidade. E tá lá. Contando com seis efeitos pré-prontos e um personalizado. Você simplesmente pode mexer aqui. Bapte, bupte. Pra ajustar a velocidade do seu vídeo e deixar ele cada vez melhor. E já no Filmora Go, que é um aplicativo pra celular. Então sim, você pode digitar de qualquer lugar. Você pode simplesmente pegar seu vídeo, ó. Ó, seleciona ele. Pode cortar quantas vezes quiser. Pode rodar. Deixar o vídeo transparente. Aumentar a duração. Animações. E até fazer chroma key. Eu quero lançar um texto. Aqui, ó. Coloquei um texto falando que eu ganhei do meu amigo Pedro. Muito bom, né? E olha quantas variações legais de texto tem, mano. Uh, tem umas coisas legais aqui, ó. Mano, eu gostei desse aqui com brilho. Ela fica a pânica. Aí eu posso selecionar a parte do vídeo. E posso colocar diversos efeitos diferentes de forma rápida e prática. Como esse aqui, que deixa eu bem bravo porque eu ganhei e eu gostei. Tá, agora isso é só 1% do que você pode fazer. Sério, o Filmora e o Filmora Go são excepcionalmente bons para edição de vídeo. Então se você quer saber muito mais do que isso, acessa o link aqui na descrição pra você baixar ele pra Android, iOS, computador. E o canal deles no YouTube ensinando tutureje de som pra você fazer um vídeo pânico igual do Mano Lajota. Então, o Anderchef Filmora, link na descrição. Atenção, eu tenho um comunicado como... Peraí, 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 peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Se eu não me engano, o palanque das eleições ainda tá lá, né? Correto? Tá, tá, calma aí, calma aí. Tá, o único problema é que vai ser meio difícil fazer isso, né? Tá, peraí. Eu tenho que vir aqui, ó. Ó, 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 olha a dificuldade, gente. Tem que apertar o botão da pausa. Diminuir o campo de visão no mínimo. Assim tá legal? Será? Vamos ver. Assim tá bom, né? Apertar o botão. Agora, eu tô vendo igual vocês. Eu tenho que conseguir chegar aqui, ó. Peraí, pula aqui. Pula aqui. Calma, calma. Vira pra cá. Vem. Pera. Um pouquinho mais pra cá. Não, ficou bom, né? Ficou bom, né? Então, agora sim. Atenção, atenção. Eu, prefeito Lajota, tenho dois comunicados. Primeiro de tudo, eu consegui finalmente minha roupa de prefeito. Vai chegar já já, então já já eu coloco ela. O segundo é... Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Eu tô bom. Vamos mó trabalheira fazer isso, né? Quer saber? Vamos aproveitar essa trabalheira e vamos tirar esse palanque aqui que eu fiquei de tirar. Boia de Flamingo e voar, né, mano? Coisa mais normal do universo. Dá uma nadadinha no ar, porque vou voar pros fracos, mano. Eu nado no ar, entendeu? Mano, vocês viram que pânico, né? O vídeo já começou como? Como as edições milenares aqui em mim, aqui ó, de palanque, mano. Vocês entenderam porque eu fiz anúncio de humor, gente? Porque se ficar sem edição, esse negócio não fica bom, entendeu? Não, é que a gente tem esse negócio aqui. Ó, na real, o palanque em si, eu acho que vou manter. Nunca se sabe quando alguém quer fazer algum anúncio da cidade, então por que não, né? Porém, os sinalizadores eu vou devolver pro Luiz. Acho que é uma boa. Os blocos de ouro não é muito baratinho pra devolver, não precisa. Pronto, vamos entregar lá pro Luiz. Na real, vamos pedir pro Jaiminho entregar pro Luiz. O Jaiminho correu, ele entra lá. Não, Jaiminho, bom? Ó, Jaiminho, coloquei várias coisas aqui na gaveta, se entrega pro Luiz, tá bom? Obrigado. Agora é o nosso dia, pode começar de boas. Vamos pro nosso palanque. É palanque que fala essa mini prefeitura? Pô, de qualquer forma, vamos pra lá. LG, 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 LG. Ah, ah, ah. Cadê você? Oh! Voltou, né? Que essa é a parede. Desculpa, né? É uma parede isso aqui? É tudo igual, cara. Pô, gente, isso me deixa triste. Aqui é a porta, aqui é a porta. Agora grita de novo, ó, já, já. É tudo igual isso aqui, cara. Vocês me deixam triste, vocês me deixam triste. Pô, aí, velho. Olha os pinguinzinhos. Cara, consegui o perdão de todo mundo, velho. Cadê? Me mostra, me mostra. O primeiro de todos foi o Deletim, que o Deletim é muito bonzinho. O Deletim, ele falou, ah, só dá um presentinho pro Hearth, ele e o Juninho, tá, tá, conseguiu. Dá um presentinho pro Juninho e tá tudo certo, ele falou. Aí teve o Pedrux, o Pedrux falou assim, ah, volta a comprar meus hambúrguer que tá bom, tá bom. Aí já foi. Perdoe o Hearth e dançando. Tá, tá, tá. Ele tem que fazer a palhaçada dele, né? Ah, ele gosta, ele gosta. E tem esse aqui, cara, mas, cara, esse aqui eu queria que você desse uma olhada aí, cara, porque é o Tuguin. Eu perdoo o Hearth. Mas por que você usou filtro na foto, Zé? Não usei não, velho. Esse Tuguin vermelho aí é assim mesmo. É o Tuguin, só que vermelho. É, e outra. Sabe o que ele me pediu? O que ele pediu? Toda a minha grana, incluindo até a bolsinha. Oxi. Estranho, né? Pera, é o mesmo Tuguin que o verde ou você acha que é outra pessoa? Cara, eu conversei com ele, parecia a mesma pessoa. Ele falou das coisas que aconteceu entre eu e ele. Ele falou até do serviço que ele fez pra mim. Eu acho que é o mesmo. É a mesma pessoa, né? Então vamos ver o seguinte, ó. Enquanto ele está de roupa vermelha, para não ficar confuso, vamos chamar em vez de Tuguin vermelho, que é muito bom. Vamos chamar de pudim. Pode ser o genzinho. Olha o que eu sou prefeito. Tem muita coisa para arrumar, ficar decorando o nome duplo. Não vai ser pudim. Tá, que mais que tem aí? Que mais que tem aí? Eu só fiz mal só para essas três pessoas e para ti. Beleza, acho que a primeira parte do seu trabalho comunitário acabou. É, falta agora o seu perdão, né? Exatamente. Bom, o meu perdão vai ser um pouquinho mais complicado do que você imagina. Porém, ao mesmo tempo, faça e você vai gostar. O que é, cara? Pelo amor de Deus, não manda, não bate em mim, não. Não, não, tá tranquilo. Você vai ter que fazer um favor para mim na cidade, mas não hoje. Ele vai deixar a cidade melhor. Trabalhar para o prefeito? É, digamos que tem algumas coisinhas que vai, que precisar acontecer na cidade e você vai me ajudar com elas. Eu vou, eu vou ganhar salário por isso, né? Ué, trabalho comunitário tem salário. E tu acha que eu tenho salário para ser prefeito? Tá bom, cara, tá bom. Eu aceito, velho. Pelo seu perdão, eu faço qualquer coisa. Vou até para a lua. Então, então é isso, então é isso. Não, 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 não. Ó, mas por enquanto eu vou, eu estou desenrolando umas coisas importantes que hoje eu estou querendo fazer coisas novas na cidade. Então, assim que eu arquitetar meu plano, eu chego e passo as instruções. Pode ser? Pode, cara, pode. Tá bom, vamos trabalhar para a prefeitura. Nossa, eu estou feliz, estou feliz, velho. Isso aí, mas agora sai pela porta, tá bom, por favor? Essa aqui, né? Essa aqui é essa daí. Falou, falou, falou. Até, até, pode começar amanhã, não, né? Não, 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 não. Amanhã, não. Amanhã, não, eu te chamo, eu te chamo. Tchau. Fúrico, valeu. Tá bom, falou com o House ali. Acho que foi até normal, né? Agora, gente, eu estou morrendo de fome. Só que eu estou tentando começar a dar, gente. Então, eu vou comer uma saladinha, olhando para o bolo ali do jogo, olhando para o bolo ali. Aí, depois, vai falar lá com o de ou até com o Drill. Tá bom? Então, vamos dar uma mordiscada aqui no bolo. Prefeito, prefeito. O que você me pegou com a mão na massa é literalmente, né? Estava fazendo lanchinho, qual é a boa da dieta? Não pode, mano. Esse bolo é muito muito açúcar. Apo, vou te explicar. Eu estou jantando franguinho com salada. Dei para não ficar triste, eu estou olhando para o bolo do jogo. Aham, está olhando para o bolo. Ele já vem aqui fora. Eu preciso da sua ajuda. Rápido, é urgente. Manda um papo. Tem um bom bato. É a pena, é a pena, é a pena. Tá, ignora ela, ignora ela. LG, você roubou alguma coisa da lua dos alienígenas? Sei lá para o quê? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Meu Deus, você fez ele quase para outro mapa. O que você quer? Por que tem uma nave alienígena gigante em cima da minha base, LG? Pera, o quê? Quando você apareceu? Eu não sei o que está rolando, velho. Simplesmente apareceu aí. Mano do céu. Isso explica muita coisa na sua pergunta. Explica muita. LG, você pegou alguma coisa da lua? Estou falando sério, mano. Eu acho que eu só estou com uma estragemata espacial guardada. Fora isso, não. Mano, eu falei com o Delete e ele não sabe o que fazer, velho. Pera, o Delete sabe disso? Sim, eu já mostrei para ele, foi a primeira pessoa que eu conversei. Inclusive, eu estou abrigado na base dele. Você não lembra que o Delete meio que trouxe um bilhão de alien para cá, não? Pera, será que eles estão atrás dos alienígenas? Mas por que eu? Por que eu? A minha base é um castelo, não tem nada a ver com um foguete. Cara, eu não sei, pelo fato da sua base ter essa muralha gigante, querendo ou não, se torna um local ótimo para abrigar pessoas, um local seguro. Será que eles pensaram nisso? Mano, caraca, velho. Mano, você acha que é uma boa a gente, sei lá, organizar todo mundo para tentar derrubar ela? Pera, não, não, derrubar eu acho que não, porque não sabe o que tem lá dentro. Agora explodir sim, calma. Mas ele pensa comigo, foi a mesma coisa que eu falei para o Delete. O Delete falou sobre explodir também, mas pensa comigo, uma nave desse tamanho que veio para cá assim, mano, eles devem ter um poderio militar muito forte, velho. É, faz sentido, né? Daí o bonitão aí, que nem armadura está vestindo, vai chegar com um pedaço de ferro e vai bater em todo mundo. Agora o bonitão de queijo vai chegar todo mundo é só eles tacar fogo em você que você vira já um queijo empanado, mano. Eu acho que tem que explodir eles, cara. Eu acho que eu consigo, mano. Pô, com essa armadura aqui, com a Atena, eu acho que eu dou conta. Tá, e se você vai lá atacar, eles se sentem em perigo e começam a explodir sua base, a cidade, explodem toda a utopia. Ainda mais fácil acabar com eles numa só. Mano, eu vou tentar falar com o House, velho, com o House e com o Pedrux. De repente eles pegaram alguma coisa, sei lá. Mano, eles falaram alguma coisa, tinha algum recado, sumiu alguma coisa da sua base? Não, não, eu só cheguei e já estava assim. Ó, faz o seguinte, fala com todo mundo se descobrir alguma coisa. Marca uma reunião com todo mundo que foi para a Lua. A gente faz um mutirão e vai todo mundo junto lá. Beleza, é uma boa ideia, LG. Eu só vou dar uma passadinha rápida lá, porque eu acho que eu vou, sei lá, vou tentar pelo menos pegar os itens importantes, cara. Eu já tirei os ratinhos, agora eu posso tentar recuperar, sei lá, as coisas de valor, mano. Então tá bom, boa sorte, eu acho. Meu Deus do céu, mano. Que situação essa do Apu, mano? Como assim, tipo, do nada, tá ligado? Será que isso tem a ver com aquele Wither Storm que o Night havia falado? Eu preciso falar com o Night Urgente, mas eu não estou achando ele. Tem dois dias que eu não vejo ele. Bom, de qualquer forma, eu tenho muitos planos a fazer. Não sei se vocês lembram, mas eu conversei com o Pedro que ele precisa fazer várias coisas pela cidade. E para começar isso, eu vou ter que fazer uma encomenda aqui no Jonathan e no Drill. Eu como eu encomendei com ele, mas eu não sei se já funcionou, então só para avisar. Drill, não esquece da minha encomenda, por favor. Passa aqui mais tarde pegar e também para vocês construir junto comigo. Para quem não está ligado, hoje eu vou construir a prefeitura. E para fazer isso, eu preciso da ajuda do Jonathan e Drill. E acho que o Pedro começou a fazer o interior do hospital legal. Por sinal, eu também precisava fazer um mural de avisos para a cidade, para mostrar muitas coisas novas que eu quero implementar aqui. Mas por agora eu acho que já está tudo bem. Será que a gente ganhou dinheiro essa semana? Deixa eu ver se ganhou dinheiro já. Não, não tem nada não. Deixa eu ver como está as gasolina. Cheia, cheia, cheia e cheia. Não, isso é um problema. A gente não está vendendo gasolina, significa e nem hambúrguer. Levando em conta que a Riva vai ser logo logo, são um enormíssimo problema. Eu preciso urgentemente alavancar as vendas aqui do meu posto. Mas como eu posso fazer isso? Eu acho que eu vou passar de casa em casa oferecendo um desconto para todo mundo nos carros. E eu também preciso providenciar a ambulância do Pedrux para melhorar o hospital, né? Então, objetivos. Ambulância, mas isso não é para hoje. Também preciso contratar um policial. Eu estou achando que vai ser um night e agora eu preciso fazer a prefeitura. Bom, como eu falei que eu ia fazer a prefeitura, tem algumas coisas que precisam ir embora, como, por exemplo, essa construção, que é a mini prefeitura. A mini prefeitura é muito linda e eu gosto muito dela, porém ela é temporária. E Jonathan Drew falou que não vai demolir ela, então isso cabe a mim. Tá bom, eu peguei algumas folhas para a gente poder tirar algumas fotos. Então vamos tirar uma foto daqui, uma foto boa assim. Olha, deixa eu ver aqui a foto como ficou. Tá, eu acho que essa foto dá para entender. Precisa de um aeroporto, ambulância para o hospital e funcionários para o hospital, impostos, pet shop. Talvez vocês estão na dúvida, melhorar as áreas da cidade, uma igreja, corrida de moto. E isso aqui era a prefeitura, né? A prefeitura está de boa, porque a gente vai fazer agora. O único problema é que eu não sabia que eu ia fazer a prefeitura tão rápido. Então, assim, montei pão decorando aqui à toa, né? Mas é o que acontece, né? A parte boa é que eu não vou precisar de escritura para a prefeitura, porque eu já tenho a estrutura desse local, né? Agora a minha dúvida é, será que se eu pegar aquela Builder, a máquina que o Delete me forneceu e que vai limpar o terreno? Eu tenho que tomar cuidado para não pegar nenhuma parte dessa loja do Apuque também, né? Bom, vamos começar tirando a prefeitura. Então acho que é mais fácil. Bom, passou um tempinho já e removemos. Faltou só o xd que eu deixei para remover tudo com vocês. Ficou muito estranho aqui. Parece que a cidade não é mais a mesma. Olha isso, que vazio que está. Porque, querendo ou não, a loja da Brute, que agora era a mini prefeitura, está aqui desde que a gente veio morar aqui. Então, sabe, faz uma falta. De qualquer forma, a gente precisa melhorar a cidade. Então não posso, não posso ficar triste, não. Gente, vocês estão vendo que a tela está travada? Então, meu jogo, meu jogo fechou, meu jogo fechou. Não sei porquê. Beleza, está pronto. Para ser sincero, tem uma sensação estranha, né? Ainda bem que o Jonathan e o Andrew vão construir para a gente, que é a prefeitura. E depois disso eu posso dar uma arrumada no terreno. Já tudo bonitinho e tal, né? Agora vamos lá para a loja deles. Vamos deixar o dinheiro lá, que eles já construíram os blocos. Já descobri aqui e a gente tem que esperar basicamente. Depois de esperar todo o tempo deles. Na real, acho que vou tomar um café e um banho enquanto isso. Aí se eu voltar e eles não tiver terminado, ajuda um pouco na construção. Mas daí é demais, né? A gente só espera e vem a nossa prefeitura pronta. Eu quero falar com o Drill, que o Jonathan é meio louco, né? Ó, Drill. Realmente, né, Drill? Ó, por sinal, eu vou deixar para vocês um dinheirão lá no caixa. E eu estou esperando já a construção da prefeitura. Eu já limpei o terreno como vocês pediram, então pode ir, tá bom? Vou esperar, tá? Já morro. Um bilhão de anos depois. Bom, gente, digamos que se passou um dia da vida real. Por isso que o vídeo de hoje está sendo 5 e meia, não 11 da manhã, como de costume. Deu muito trabalho, mano. Não foi só eu, mano, tive que ajudar o Jonathan e o Drill e essas coisas demoram. Demoram muito, mas tá, mas deu bom, deu bom. Digamos que a prefeitura está pronta. Eu não decorei tudo como eu queria, mas digamos que eu tive algumas referências da internet para fazer uma prefeitura com algumas páginas. Temos um tribunal e algumas salinhas de conferência. Tem que contratar pessoas e fazer o meu gabinete, né? Mas tá aí, eu vou mostrar para vocês. Pera aí, mas é sério, vocês vão gostar. Não, não vai voltar. Você entendeu por quê? Bom, esperei ficar de noite, porque acho que a noite é mais bela, né? E agora eu posso finalmente mostrar para vocês a nova prefeitura de Utopia. E é com ela que nós vamos poder fazer as igrejas e muitos outros projetos incríveis que eu estou planejando há muito tempo. Bom, eu não quero ficar enrolando vocês para mostrar esse projeto. Está pronta, finalizada, está bem bonito. Então, sem mais delongas, contemplem a prefeitura de Utopia. E aí, o que vocês acharam? Não está linda? Eu sinto até que a cidade renasceu. Então, sério, está bem mais legal agora. Bom, eu quero chamar o Pedro que o povo para ver depois, porque tem muita coisa para fazer ainda para poder continuar os projetos da cidade. E agora, finalmente, estamos começando com o pé direito. Agora eu sinto que tudo vai dar certo, como sempre sonhei.